Olá, bem-vindos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O que o Alien X do Carniclix não poderia existir em Ben 10? Bom, gente, eu acabei de fazer uma live aqui, quem estava na live viu, né, que eu estava com a mesma camisa e também até com esse fone aqui, geralmente eu uso o fone de ouvido de Bluetooth, mas hoje eu decidi engatar desse jeito aqui, tá? Então eu decidi ver esse vídeo até pra poder não deixar vocês sem vídeo hoje, porque eu não sabia se eu ia conseguir gravar, tá? Então eu estou gravando esse vídeo aqui que ele tem 8 minutos mais ou menos, foi até sugerido, não sugerido, alguém no grupo das lives colocou esse vídeo aqui, eu achei interessante ver porque é lá do Daniel Leite, né, e eu ouvi falar muito bem desse rapaz, porque ele também fala muito sobre Ben 10, tá bom? Então eu peguei pra poder ver o que ele estava falando do porquê o Alien X não pode existir, melhor dizendo, o Alien X do Carniclix não poderia existir no universo de Ben 10, Por que será? Eu quero entender essa parada aí, então bora ver esse vídeo aí rapidinho aqui, naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Mas antes de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! E aí galera, vocês estão bem? Por que tudo aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite, e no vídeo de hoje eu trago pra vocês o Alien X do Carniclix, poderia existir? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Vamos lá! Maneiro! Daniel Leite, brabo! Bem galera, quem é das antigas sabe que há um tempo atrás, né, na verdade bastante tempo atrás, eu fazia vídeos de Dragon Ball, né, lembra daquele tempo que eu fazia análise, né, dos episódios de Dragon Ball Super, quando tava lançando ainda? Eu fazia alguns vídeos de Dragon Ball no passado, aí depois eu parei pra focar realmente mais em Medellin, tô até hoje, né? Coloca aí nos comentários se você pegou esse tempo no canal, né, mó nostálgico. Mas eu sempre quis fazer vídeos de Dragon Ball, sabe? Dragon Ball é um dos animes que eu mais gosto, né? É um anime assim que, é sério, me marcou muito, até hoje eu gosto muito, né? Claro que o meu desenho favorito é Ben 10, mas tipo, eu gosto de outros conteúdos, né, que nem muita gente pensa que só assiste Ben 10, né? Eu assisto muitas, muitas outras coisas, mas com certeza Dragon Ball é um dos meus animes favoritos. E bem, já que eu não faço mais vídeos aqui de Dragon Ball, mas eu tô com um outro projeto, né, eu tô cheio de projetos, mas um desses projetos já deu início aí, onde eu tô participando de um canal chamado Sagazê. Não é Sagazê, viu galera, pronuncia incerto, é Sagazê. Bom, é basicamente, eu faço parceria com o meu amigo Matheus, né, a gente tá começando esse canal, ele projeta juntos, né? Então assim, galera, se vocês quiserem ajudar a gente lá, vou deixar o link na descrição aí, pra vocês não vou ter a edição, o Matheus tá apresentando, tá sendo um apresentador lá. Assim, galera, pode ter certeza que é um projeto que tá sendo feito com muito carinho, dedicação, a gente quer mesmo fazer esse canal crescer. Então se você é uma pessoa que também gosta de Dragon Ball, assim como gosta de Ben 10, segue aqui o meu canal, segue lá o canal do Matheus, porque vocês vão ajudar muito. Vocês não sabem o quanto que eu vou ficar feliz se vocês irem lá se inscrever, acompanhar cada vídeo desse canal que nós vamos botar pra quebrar mesmo, viu? Vocês ajudar o canal a crescer, ah, rapaz, vai ser um negócio de outro mundo, viu? Então, link na descrição aí pra comentar lá no último vídeo dele. Vim pelo Daniel Leite, pede salve, fala o que vocês quiserem lá e conto com vocês pra ajudarem nós nesse projeto. Então, galera, vamos começar o vídeo aqui falando de uma afirmação do Derek White, né? Foi o diretor de artes de Ben 10 Omnivers, mas não só diretor de artes, como também um membro ativo nas reuniões de história da série, ou seja, as coisas que ele fala, sim, tem muita relevância pra série de Ben 10. E a afirmação que ele falou foi basicamente assim, que os sapos celestiais, eles tinham noção do quão perigosos que eles eram, colocaram em si mesmos grandes restrições. Então, você pensa aqui, os sapos celestiais em si, eles já tem essa noção de ser perigoso. Você pensar no alien cheio do Carnitrix, porque, galera, alien cheio do Carnitrix é complicado, viu? Porque o Carnitrix em si, pra quem não conhece, Carnitrix é uma EU de Ben 10, ou seja, um universo alternativo, né? É uma história alternativa, no qual um galvaniano maligno, que coincidência ou não, tem o nome de Asimuth, ele criou o Carnitrix, né? Com um propósito bem semelhante com o soberano, né? De distinguir as raças e demais, essas ideologias nazistas, sabe? Só que aí, o Ben achou o Carnitrix, né? Nesse universo, e o Carnitrix, diferente do Omnitrix original, que a gente conhece, né? Ele causa dor no usuário e tudo, e ele transforma o usuário em alienígenas bestiais, formas horrendas, que realmente, que só querem saber de matança, carnificina, essas coisas. Cara, então imagina o Anx com esse contexto, o Anx bestial, o Anx que seria mais irracional possível, com o perigoso que seria, né? E sem contar que você pensa nas personalidades, né? Porque as personalidades aqui, seriam personalidades malignas, né? E o Ben, ele seria uma voz da razão perfeita pra isso, por causa que ele tá alienado, ele tá assombrado, então faria tudo que as personalidades malignas ordenariam, sabe? Ele ia na onda das personalidades, porque imagina, se o Ben, ele fosse na onda do Bélicos e da Serena. Se o Ben fosse na onda do Bélicos e da Serena, Plutão teria sido revivido, os dinossauros teriam sido revividos, entendeu? Mas como o Ben Prime, ele tinha uma noção, assim, do que é que ele queria, a questão de debater com as suas personalidades, então é por isso que ficava nessas discussões, né? As pessoas que querem ver o Ben se transformando num alien X, por isso que é diferente você pensar o alien X do Carnetrix, ele na hora ali, o Ben com 10 anos, já conseguiu um feito de destruir o universo, entendeu? Por causa que justamente o Ben tava alienado e as personalidades eram malignas, então conseguiu fazer com que o Ben concordasse e pronto, tava tudo ali numa união, numa uniformidade de querer fazer, de querer destruir tudo e ficou por isso mesmo. Imaginando, tipo, o Ben, ele com 10 aninhos de idade, imagina, cara, uma criança de 10 anos, preso dentro da cabeça de um alien ultra-mega-poderoso, com duas entidades ali que seria pra moderar e discutir entre si, se aquilo dali tava certo, se pode fazer, se não pode, um concorda, outro discorda, ou você tem que convencer os dois, basicamente, a chegar num senso comum. Então, isso num alien X normal, agora o Ben 10, pequenininho, 10 anos, criança ainda, dentro da cabeça do alien X bestial. Imagina as imagens desses dois personagens que ficam ali indagando se tá certo, se tá errado, que ficam meio que discutindo entre si e você tem que meio que chegar no senso comum. Mano, não tem isso, já pensou você encontrar figuras ali, tipo, demoníacas até? Sei lá, mano, esse garoto, ele deve ter sofrido para um caramba, bicho. Fica imaginando o que ele não deve ter visto, deu na cabeça desse alien X, mano. Do Ben Prime que ele demorou de força alienígena até o universo pra ter um domínio, assim, não um domínio completo, não, mas, tipo assim, ele conseguir convencer bélicos e serenas, assim, ele poder usar o alien X de maneira mais prática, como, por exemplo, na pessoa do Arma 11, né, onde o Ben, a gente vê ele se transformando no alien X, e, diretamente, ele já entra em ação. Claro que ele teve o debate e tudo, tipo, pode ter demorado muito aquele debate ali, só que, na nossa perspectiva, foi instantânea, entendeu? Nos pontos de vista, na hora que o Ben se transformou, já foi agindo ali, tudo contra os desentupidores, né? Só que demorou, né, mesmo o Ben estando na adolescente ali, mais velho que o Ben do Carnetrix, demorou um pouco ali pra o Ben conseguir esse grau aí de domínio do alien X, pra poder usá-lo em combate e tudo mais. Só que você me perguntar assim, Daniel, qual é o alien X mais forte? Cara, com certeza, é o alien X do Prime. E a gente já tem essa noção que o alien X do reboot, ele é mais fraco que o alien X Prime. E sim, galera, em relação a feitos e tudo mais, o alien X do Prime é o alien X mais decisivo. Eu não vou dizer aqui se ele é o alien X. Eu acho que esse alien X queixudo aí é muito esquisito, mano, né, o design dele... É o que eu falei, cara, eu até cheguei a ver o vídeo aí, eu esqueci o nome do maluco, acho que é Newt, se eu não me engano, que ele falou muito bem desse Omniverse. Eu acho que é o Omniverse, se eu não me engano, né? Mas eu não consigo ainda me acostumar, eu ainda não vi. Eu falei que ia dar uma chance, mas eu ainda não parei pra assistir, eu vou ver se eu assisto e tal. Mas eu ainda tô acostumado, querendo ou não, eu me acostumei com o design ali do Ben 10, o original, no caso, né, o clássico, melhor dizendo, e também do Força Alienígena e do Supremacia, tá ligado? Pra mim, o design desses aí, na minha opinião, ainda é melhor, tá ligado? E esse alien X aí do Omniverse, ele é muito esquisito, sei lá, muito queixudo, nada a ver, mas nada a ver, tipo, uma coisa com a outra. Ele é o mais poderoso, segundo o Daniel Leite aqui, eu não sabia, tá ligado? Mas o design não me agradou muito, não, na moral. O que não convém falar aqui agora, por causa que eu tomarei muito tempo de vida, dá até pra fazer um vídeo só sobre isso. O alien X é o ápice da espécie do Sapice Celestial, mas com certeza ele ganhou esse título de Sapice Celestial mais decisivo, mais poderoso, depois que ele derrotou ali o Gladiador Galáctico, a gente pode considerar assim, né, ele como um Sapice Celestial mais decisivo. Se você for comparar o nível de poder, realmente, ele é muito mais poderoso que o alien X do Carnetrix, até porque os aliens do Carnetrix são mutações, né, e deixam os alienígenas mais fracos. E, embora, o alien X do Carnetrix, sim, ele seria mais forte até que o alien X do Reboot, né, porque o alien X do Reboot, ele tem, afirmadamente pelo Duncan Roleal, um feito assim de resistência dele, ele resistiria à destruição timeline, né, que se já incluísse uma destruição universal, né. Porém, o alien X do Carnetrix, ele tem um feito aí de destruição do universo, entendeu? Então, isso aí é uma batalha interessante, né. Se vocês quiserem fazer aí um destruição de aliens, hein, alien X do Reboot versus alien X do Carnetrix, assim, é que ganharia, não tô prometendo nada, galera, mas vocês deixarem os comentários, posso trazer futuramente, quem sabe, né, aí vai depender de vocês. Certamente, o alien X do Carnetrix tem mais feitos do que o alien X do Reboot, porém, a gente vê que na história, ele perdeu pro atômico X, e o atômico X, ele não é mais forte que o alien X Prime, então, já é uma prova cabível aí, tem argumentos pra dizer o contrário, porque o atômico X é um atômico custado cosmicamente, mas ele não é mais poderoso que o alien X, essa gente é uma coisa que prova mais. O alien X do Carnetrix é mais fraco que o do Prime. Mas a questão aqui é se ele poderia existir ou não, né. Por causa que você pensa que um alien X mutante, irracional, com personalidades malignas, e podendo fazer o que ele fez, que foi destruir o universo, esse bicho poderia existir. Bom, lembrando que aqui a gente tá considerando o Cannone, entendeu? É pegando essa história e colocando ela na funcionalidade do Cannone. Se você considerar só a história em si, aí isso não aconteceria, mas se for considerar o Cannone, aí, cara, com certeza teria o tribunal, né. Por causa que o Ben Prime, usar o LX pra recriar o universo, teve o tribunal, imagina o do Carnetrix destruir o universo, né. Aí teria todo aquele tribunal e tudo, né, pra ele ter que pagar alguma coisa, tipo, algum, essa pessoa já poderia dizer ali, ah, não estava alienado e tudo, né, o Ben estaria alienado e tudo. Aí, não, mas mesmo assim ele vai ter que pagar, aí talvez ele teria que ter alguma luta ali que nem o Ben Prime teve. Enfim, a gente considerando o Cannone e o Bichão teria que pagar. Concluindo, é porque a gente sabe que o Sub-Celestiares tem esse negócio, né, de demorar pra decidir a fazer as coisas, né. Então a gente poderia pensar, assim, duas possibilidades. Ou que o Sub-Celestiares permitiriam que ele fizesse o que ele quisesse ali, destruir o universo, mesmo um Alien X bestial doidão aí, né, controlado por personalidades malignas, e um Ben alienado aí. Depois eles iam, calo e tudo, né, fazer todo o negócio do tribunal. Ou não, ou o Sub-Celestiares ia entrar no consenso do Alien X do Karnetrix, ele nunca existir, entendeu? Porque o Bichão é muito perigoso e como eles têm esse zelo, assim, pela questão do cuidado, né, eles mesmo se restringirem por se reconhecerem como muito perigosos, então realmente seria isso que iria acontecer. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau! Bom, tá aí, gente, esse daí foi o Daniel Leite trazendo para nós sobre o porquê que ele não deveria, ou não poderia existir em Ben 10. Mas, assim, como eu não conheço muitos personagens aí do Homem-Universo, pelo que eu entendi, teria que ter ali o tal do maluco ali, que eu esqueci o nome agora, do Homem-Universo ali, aí sim, faria sentido a existência dele, mas eu não conheço os personagens ainda, né, então eu achei muito interessante essa parada do tribunal e tal, muito maneiro e, cara, ver que o Alien X, ele meio que tinha um rival ali, que era o tal do Espartano, que parece ser também até um Celestial, que ele parecia ter um universo, assim, nele, igual os Celestiares têm, eu achei muito da hora, tá ligado? Bem que botar um personagem que bata de frente ali com ele, porque aí não fica aquela parada de, ah, cara, só esse daqui que é o mais brabo de todos, nada consegue parar ele e tal, ficou maneiro essa parada, tá ligado? Mas a questão do Alien X aqui do Carniclix, ele é meio, né, bizarro mesmo, ainda bem que no universo principal ele não existe, mas se existisse ia ser um caos, tá ligado? Assim como o A desse Carniclix, enfim. Bom, gente, eu vou deixar o link do Daniel Leite na descrição do vídeo, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e também vai no canal do Daniel Leite lá pra fazer o mesmo, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos desse canal do Daniel Leite, deixa na descrição que aí eu vejo com vocês, tá bom? Quero deixar agradecimento pra todos os membros do canal que têm apoiado o meu trabalho até aqui, muito obrigado pelo apoio. E eu vou ficando por aqui, gente, muito obrigado a todos, eu vou terminar agora, porque eu tô aqui depois da live já gravando o vídeo, eu tô cheio de sono, mano. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar aí um bom react pra vocês e também uma boa opinião, embora eu não entenda muito ainda de Homem Universe, que eu ainda não assisti ainda, como eu falei, mas eu espero que tenha agradado a vocês de alguma forma, tá bom? Tamo junto, até a próxima. E valeu, boa! E valeu, boa!